Quero ficar no teu corpo feito tatuagem Que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem E também pra me perpetuar em tua escrava Que você pega, esfrega, nega, mas não lava Não lembro Não lembro do resto Quero brincar no teu corpo feito bailarina Que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço Quero pesar feito cruz nas tuas costas Que te retalhe impostas, mas no fundo gostas quando a noite vem Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva Marcada frio e ferro e fogo, carne viva Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes Que te rabiscam o corpo todo Mas não sentes Que te rabiscam o corpo todo Que te rabiscam o corpo todo